Tirou o Cleiton, ainda o Potiguar, olha a chance, a bola pro Barçã, Paio! Gol, gol, gol do time macho! Eu dizia, o Potiguar tá chegando, tá fazendo apliques na área do Barahunas! E aí, aos 14 minutos do segundo tempo, ele, Sampaio, abre o marcador, Sampaio, Sampaio! Olha, depois do cruzamento por baixo, o Sampaio agora, meio que sem jeito, consegue vencer o goleiro, Edson e abre o marcador! Gol, tira o zero do placar, e a torcida do Potiguar faz a festa, comemora, comemora, torcedor ao virrubro, o gol é seu! Clássico, o Barahunas tava sem... O Bahia com a 17. O Barahunas sentado em cima do resultado, agora tem que correr atrás, olha a de saída, ele entrou! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol do Barahunas! O cruzamento, o escanteio dele! Ah, do Pedro Chinês! E mais uma vez ele! Ele de novo! O Cleilton! Na cabeçada, deixa eu ver, o Cleilton novamente, ó! Ai não, foi ali, o camisa de número 17! Léo Bahia entrou pra mudar o jogo! Léo Bahia! Léo Bahia assina, Léo Bahia! O gol é seu, Léo Bahia, comemora, torcedor ao virrubro! É, comemora, torcedor tricolor! Dez minutos teremos de acréscimo! Dez minutos, o jogo vai até 56! Bola na área, tira ali, olha o lado, o Potiguar vai fazer! Entrou! Gol! Do Potiguar, do time macho! O Potiguar acreditou, continua insistindo, e a gente dizia, Quando o Potiguar, é, o Baraunas teve a chance, teve a chance de fazer o gol da vitória! Marco Antônio! Marco Antônio! Alô, torcida ao virrubra, comemora! Alô, Marco Antônio assina o gol, é seu, Marco Antônio! O Potiguar! O Potiguar faz, faz o gol aos 47! E agora tá lá! Agora muda o placar, muda o placar! O Baraunas tem um, o Potiguar tem dois!